no mundo, que é o Wise Hour, é a cúpula mundial de inovação na educação. E esse evento premiou as melhores experiências, as experiências mais inovadoras que tem no mundo nesses últimos dois anos. E foi premiado o nosso programa, o Criança Feliz. A ciência nos últimos 25 anos mostrou que é bem no início da vida que todas as competências, as diversas formas de inteligência, todas se organizam. Então nós precisamos dar o suporte para a criança no início da vida, trabalhando com as famílias mais pobres para reduzir a desigualdade. Ministro Osmar Terra, ele é o ministro da cidadania no Brasil pelo programa Criança Feliz. Ministro, conte-nos o que lhe inspirou a fazer esse trabalho. Me gostaria de dizer que o que me inspirou sempre, o que faz que um filho possa ter uma qualidade educação e aproveitá-la, sendo um filho pobre. E isso foi o que mais me inspirou. Conseguimos colocar em escala. O programa vai chegar a cerca de um milhão de filhos até o fim de ano. Temos um forte apoio do governo, da primeira dama, Michelle Bolsonaro, que é muito importante para nós. Então eu quero agradecer, porque para nós, dentro do Brasil e afuera, é um forte estímulo ter essa premiação aqui. Esse prêmio WISE, World Innovation Summit on Education, é muito significativo, porque vai ser um exemplo, não só para um país, mas para outros países, né? O resto do mundo está conhecendo a importância e o Brasil já está fazendo com política e prática. Está entre as decisões mais importantes em política educativa dar prioridade à primeira infância. Porque o que não é feito nos primeiros cinco anos de vida, depois é muito tarde. O que estão fazendo, sobretudo, é chegar às famílias, visitando as famílias, buscando. Creio que o mais importante é isso, poder orientar.